A Mãe Bonita Esse seu discurso é o mesmo de sempre Tamanha meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Com meu coração Só dá tu 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Esse seu discurso é o mesmo de sempre Já ganha meu perdão, tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo No meu coração, só dá tu Só dá tu, só dá tu Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu ser, qual é o teu segredo, na 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 Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu ser, qual é o teu segredo, na 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 Só dá tu Só dá tu, só dá tu O meu arco-íris é tu, o meu sol é tu, meu mundo é tu O meu arco-íris é tu, o meu sol é tu, meu mundo é tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu ser, qual é o teu segredo, na 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 Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu ser, qual é o teu segredo, na 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 Só dá tu 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 Echa lá, tá si É